Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar em como modificar o cenário do varejo em relação à equidade de gênero. Afinal, quando mulheres e homens irão passar a receber tratamento igual no mercado do varejo e também na sociedade em geral? Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente tem aqui a Sandra Takata, com mais de 25 anos de profissão. Ela é jornalista, empresária e vice-presidente de comunicação do Instituto Mulheres do Varejo. Sandra, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui. Comigo também tem aqui o Fábio Oliveira. Oi, Fábio. Como é que você está? Opa, ligando a minha nave aqui no InsiderCast. Gente, uma honra ter a Sandra, que é uma referência aqui no mercado de comunicação e no varejo. Muito bacana ter ela com a gente hoje para bater esse papo aqui. Hoje a gente não tem o Cleiton. O Cleiton continua... Tira uma dúvida, o Cleiton continua viajando? Continua com a nave dele aí passeando por esse mundão, mas logo ele deve aterrissar por aqui de volta. Eu já aterrisei a minha, daqui agora não sai daqui ninguém me tira. Olha só, Cleiton. Cleiton, a gente espera você de volta aqui no InsiderCast. E a gente já vai emendar a primeira pergunta aqui para a Sandra, que é uma pergunta que a gente quer entender um pouco do cenário do varejo em relação à equidade de gênero. Eu queria saber, Sandra, qual que é a realidade de hoje do cenário da equidade de gênero de mulheres e homens no varejo? Afinal, eles estão na mesma situação? Olha, Fábio, eu posso começar dizendo que se você olha... Hoje a gente não tem nenhuma pesquisa voltada mostrando esse índice de como é que está. Mas se a gente olha para todas as operações varejistas, você pode olhar que se você percebe a operação, você pode ter 80% das mulheres lá, 70%, 60% das mulheres em uma operação. Quando você chega já nos cargos de gerência, diretoria ou CEOs, esse número desce muito. A gente encontra ainda uma herança muito antiga dos donos de supermercados gerindo isso. E ainda, por exemplo, como muitos supermercados lá atrás eram familiares, o que acontecia? Tinha até uma regra que era assim, homens ficam com o supermercado e mulheres ficam com as terras. Então, na verdade, quem ia gerir as terras era o marido, ela vinha como dote e isso, e os homens acabavam fazendo a gestão de supermercados. Muitas vezes elas chegavam, por exemplo, nessa área de RH, ou muitas vezes até na comunicação, mas nas outras áreas elas ficavam afastadas. E isso permeou por muito tempo, muito tempo. A gente tem algumas, e a gente até pode contar nos dedos hoje, eu acho que quem está na operação mesmo como CEO, como diretoria. Então, a gente tem um gap ainda muito grande no varejo de homens e brancos na diretoria. Então, se a gente for falar de mulheres e ainda se for falar de mulheres negras, aí, enfim, o caldo entorna. Porque essa diferença é ainda muito grande. E é por isso que o Instituto Mulheres do Varejo também nasceu. Justamente para a gente trazer essa equidade, para a gente ser a voz de mudanças nesses ecossistemas todos, para que a gente possa viver as nossas escolhas. Nós, mulheres, possamos viver as nossas escolhas. Porque ainda é, as mulheres que estiveram e conseguiram chegar lá, muitas vezes elas tiveram, elas não tinham nenhum espelho. Muitas vezes elas tiveram de ficar parecidas com os homens para que elas pudessem ter uma comunicação e pudessem, sabe, ser aceitas. Como é que você, de repente, num happy hour, você entra para um grupinho dos homens? Então, essas mulheres desbravaram muito esse espaço para chegar até aqui. Mas o que a gente quer é que a gente possa ter escolhas hoje. Porque onde a gente está hoje, a gente tem de mudar com o nosso comportamento. É preciso se tornar masculino de repente? É preciso se masculinizar para você assumir um cargo de liderança? É preciso você deixar de ser mãe nesse cenário? E a pandemia trouxe muitas indagações até sobre essa questão do nosso trabalho em si. Dessa questão da qualidade de vida. Então, acho que tem vários desafios aí pela frente, porque não é igual. Se você perguntar assim, não é igual. A gente está tentando agora no MDV, lá no Instituto Minério do Varejo, montar um índice para isso, através aí de parcerias com as associações, parcerias com empresas de pesquisa, para que a gente comece a rodar isso, que é muito importante. Principalmente que o mundo inteiro começou esse ano fortemente a discutir essa questão de diversidade. Porque as pesquisas mostravam que empresas que tinham mulher, por exemplo, ou no conselho, ou realmente na diretoria, elas faturam mais. Então, espera lá, vamos mexer e também vamos pensar economicamente. A diversidade é importante. Essa questão da discussão entre as pessoas diferentes é importante. E principalmente num país como o nosso, que é muito miscigenado. Então, poxa, você tem aqui europeus, asiáticos, você tem os africanos, você tem os espanhóis, você tem os americanos. Todo mundo, na verdade, está aqui, de alguma forma. Chegou lá e a gente tem um mix de raças aqui dentro. Isso é muito importante. Nossa, eu acho que faria do Brasil um país muito melhor se a gente pudesse e soubesse lidar com essa questão. O problema é que hoje, na liderança, você tem a maioria de homens e brancos. Então, isso é muito complicado. É muito complicado. E eu acho assim, é complicado, porque eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente. Um deles é mudanças estruturais e estruturais até do nosso modo de pensar. Não é tão fácil assim a gente ficar só culpando os outros. Então, a gente fala que dentro do Instituto, por exemplo, o nosso conselho é formado por homens e mulheres, que é justamente para trazer esse contraponto. Quando a gente joga toda a responsabilidade também para os homens, a gente também tem de enxergar qual é o outro lado. Não é fácil, por exemplo, uma sociedade que cobra. Por exemplo, a gente tem aí, o homem fica desempregado. Se o homem fica desempregado, ele é cobrado da sociedade. e ele vai falar assim, olha, está vendo aquele vagabundo, perdeu o emprego. E agora? Como é que vai sustentar a família? Enfim. Essa pressão para eles é muito forte. Se a gente, se mulheres, perdem o emprego, é diferente. Então, a gente tem de olhar os dois lados para a gente trazer esse equilíbrio na balança. Da outra forma, a gente tem mudanças estruturais e mudanças de mindset que a gente tem de fazer acontecer. Outro dia, a gente estava num papo, enfim, com a indústria e eles estavam comentando sobre uma questão de... Eles estavam lá fazendo o planejamento do ano e aí, assim, de repente, a pessoa responsável fala, nós vamos contratar promotoras para expor e tal. Até que uma outra pessoa fala assim, ué, e por que tem de ser mulher só? Puxa, nunca pensei nisso. Ah, e por que tem de pensar na roupa que ela está usando? Porque, ah, não, a gente tem de pensar na roupa, enfim. Porque é aquela coisa, né? Então, é a mulher, é a que está lá, é a gostosona que vai estar expondo e vai estar vendendo o meu produto. Ah, tem de ser uma mulher linda e maravilhosa para estar lá, para chamar atenção. São estereótipos que a gente tem em mente e que a gente tem de mudar e não é fácil mudar. Então, certas mudanças estruturais e que tem viés inconscientes que a gente nem imagina. A gente vai carregando isso, né? E piadinhas, às vezes, de mau gosto ou assédio, sabe? E que muitas mulheres sofrem quando a gente toca muito nesse assunto, muitas histórias horríveis, nem à tona. Isso no mundo corporativo, independente de onde. Não vamos dizer que é só no chão de fábrica, sabe? Não, não é. Acontece em todas as hierarquias. Então, eu acho que o Brasil é tão grande e a gente tem mudanças de mindset para acontecer em todas, todas, todas as diferenças estruturais, em todas as partes do país, né? Do outro lado, acho que a gente também tem de, além dessas mudanças estruturais, a gente também tem de mudar os ambientes e mudar a forma com que a gente trabalha e como que a gente lida com todos os canais que a gente tem os pontos de contato. Então, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, já é, na verdade, um empecilho para ela porque ela se sente culpada e vamos imaginar que ela acabou de ter uma promoção. Antes disso, ela já pensava, agora eu não posso engravidar porque eu tenho um caminho a trilhar. ser o engravido no meio disso é um transtorno. Então, olha só o que eu já trago isso para mim internamente. Quando eu chego e fico grávida e eu estou no meio da equipe, eu sou aquela que, ah, está vendo? É, a que vai de novo saindo para fazer uma consulta, de novo para fazer, sabe, um ultrassom. então, é muito complicado esse terreno onde a gente, onde a gente vive. Não é fácil para a mulher. E as entrevistas, porque, assim, a gente passa por entrevistas e diferente dos homens, Fábio, eu tenho certeza que quando você passa pelas entrevistas, ninguém te pergunta onde você vai deixar seus filhos? Qual é a estrutura que você tem para cuidar dos seus filhos? mas para a gente eles perguntam. Então, a gente tem de mudar a estrutura, é a questão do ambiente, como é que a gente treina um amigo doado, as equipes, os líderes. Isso tudo é muito desafiador para a gente. E também tem, assim, essa questão das barreiras, a gente tem de codificar e saber onde a gente tem as barreiras para poder quebrar. Todos os dias. porque, segundo as pesquisas, vai demorar 250 anos para a gente ter essa equidade, até de salarial, a equidade de diversidade, tão bárbara. Nem os seus netos vão estar vendo isso. A gente precisa fazer essa movimentação de ponteiro. E, às vezes, até de uma forma, sabe, e é radical que a gente, porque o pessoal acha que é mimimi, lá vai a mulher, lá vai ela. Não, agora não pode mais fazer piadinha de mulher. Agora, ah, não, encostou, achou que é assédio. Gente, a gente tem de tomar atitudes, porque no dia a dia a gente sofre com isso. E muitas coisas, assim, a gente releva, deixa passar. E não é bem assim. a gente tem histórias, histórias, assim, horrorosas, horrorosas, que a gente ouve nos dias de hoje, no ano de 2021. E que, assim, puxa, até quando a gente vai deixar acontecer? Até quando a gente vai deixar acontecer? Então, eu acho que, assim, tem muitas mudanças aí nesse cenário do varejo. Embora, assim, muitas, muitas empresas já tenham começado a fazer essa questão da equidade, mudar o mindset, equilibrar os salários, o nosso ambiente ainda é muito pesado. Muitas empresas, até com essa questão, não sei se de moda, enfim, também, para fora, fala muito na construção de comitês de diversidade, da contratação de consultorias para montar. E aí, assim, contrata uma ou duas palestras e acha que está resolvido. E não é assim. Esse processo, às vezes, demora dois a três anos para mudar. Você não vai mudar a cabeça porque ele assistiu só uma palestra. Ele começa a se sensibilizar com isso. Então, por exemplo, essa oportunidade que você está me dando é uma bela oportunidade para começar a sensibilizar as pessoas. Porque eu não quero também que as minhas filhas, hoje, que já começam a ir para o mercado de trabalho, elas passem por isso. E eu sei que elas vão passar, mas talvez de uma forma diferente. Porque hoje, essa geração e a geração de vocês têm muito mais atitude. E é isso que a gente tem de ter. A gente tem de ter atitude de chegar e reportar quando a gente é maltratada, quando a gente sofre um assédio que seja moral ou sexual, sexual ainda pior, mas a gente tem de reportar e a gente não tem de ficar onde a gente está. Nós não somos obrigados mais a ficar onde a gente está e suportar tudo isso. Então, esse passo que vocês estão dando hoje, dessa nova geração, é muito corajosa. e que na nossa época a gente ainda não sabia direito o que era. Se era uma brincadeira, se de fato era verdade, como a gente lida com isso, porque todo mundo, esse assunto era muito velado. E hoje, a gente tem trazido mais à tona isso. E a gente quer trazer mais vozes para que a gente eventualmente ecoe, que a gente tenha essa sororidade entre as mulheres para que a gente possa espalhar cada vez mais. É muito legal ver a tua explanação, ouvir a tua explanação que passa por tantas referências históricas de comportamento, de vivência. é muito impactante ver desde lá de trás até hoje como tudo isso está mudando, mas ainda precisa ser mudado. Não é de uma hora para outra, não é como você disse, assistindo só uma palestra que as coisas vão mudar, é um comportamento diário, um trabalho de formiga mesmo, de aos poucos irem mudando as situações. E nesse sentido, eu queria te perguntar, Sandra, como que um consumidor pode ser consciente no seu consumo, inclusive passando por esse ponto, essa trajetória toda que a gente falou aqui, de equidade, enfim, e como a gente pode satisfazer esse consumidor que hoje tem consciência e que está pesquisando cada vez mais sobre isso e que decide hoje, sim, comprar de uma empresa que é socialmente responsável e que abraça a diversidade? Eu ouço muito um dos nossos conselheiros, que é o Hugo Betrin, que vocês podem entrevistá-lo também. Hoje, ele é o Chen, o CEO do Capitalismo Consciente aqui no Brasil. E nesse sentido, eu concordo muito quando ele diz o seguinte, eu acho que a lição de casa, a lição começa dentro de casa. Então, ele próprio contou que quando ele trabalhava numa rede de supermercados, a rede tinha disponível lá uma quadra, tinha academia, enfim, e ele começou a perceber que depois de um jogo de futebol, enfim, eles iam lá para o vestiário e aí eles tiravam o tênis, trocavam por um outro sapato e guardavam o tênis numa sacola de supermercado. E isso que ele começou a ver, que essa sacola de supermercado não era a sacola de onde eles trabalhavam, ou seja, a pessoa não tinha nem condições de comprar onde ele trabalha, de comprar as coisas onde ele trabalha. Então, o que eu vejo é assim, as empresas elas têm de ter ciência de que a consciência, o consumo consciente vem de dentro, os funcionários é que têm de ser engajados. Isso eu acho muito importante, porque depois disso, porque é o que eu falo, não adianta você implementar e você vai fazer uma baita campanha de equidade, vai mostrar aquele anúncio publicitário maravilhoso, que faz encher os olhos d'água lá dentro para os telespectadores, mas no fundo, dentro da empresa não existe mulheres líderes, você ainda continua fazendo viagem machista, então, o consumo consciente começa a partir do momento que os líderes da empresa começam a dar o exemplo e descer isso para toda a cadeia, a cadeia toda vai se movimentar para também trazer e atrair consumidores conscientes, porque os consumidores vão falar assim, puxa, olha o trabalho daquela empresa, como ela trata os funcionários, como ela é consciente com o ambiente, como ela trabalha o seu entorno, isso é muito importante, então, a partir do momento que você cria esse ecossistema internamente da empresa, você vai ter no fim da cadeia, o consumidor vai notar você, então, eu falo, essa questão de a lição começa dentro de casa é bem real, e não é, não é só coisa para marketing, não é marketing, não é, sabe, só para mostrar, não, eu não sei se vocês viram, e eu vou até tocar no assunto, mas, essa semana, por exemplo, uma funcionária de um grande banco, causou até uma polêmica no LinkedIn, porque ela é mãe, solteira, e ela tinha o filho na escola, e aí ela precisava, ela pediu para que, para sair durante três horas e voltar depois, porque tinha o aniversário do filho, e disseram para ela que não, que ela tinha de bater a meta, só que bater a meta no começo do mês, não sei para que, mas, enfim, bater a meta, e ela não, e aí ela não, não pôde estar presente no aniversário do filho, só que ela pensou muito e disse o seguinte, puxa, um banco que tem um slogan, que é para estar perto do consumidor, e eu não posso estar perto do meu filho, durante três horas, ela pediu demissão, e colocou isso, expôs isso no LinkedIn, eu sei que tinha, ontem tinha mais de três mil curtidas nesse post, das mais diversas, enfim, opiniões, da questão que ela não deveria ter exposto no LinkedIn, que acha que é um tiro no pé, as outras apoiando, mas é isso que eu falo, é uma contradição, como é que você vai ter um slogan de perto de você, nas horas mais lindas com você, e de repente você tem um, sabe, você não trata bem o seu funcionário, então, essa questão de consumo consciente começa lá atrás, a gente tem de dar o exemplo todos os dias, a gente não vai comprar um produto que fofa uma embalagem, uma escrita, crua, free, vegano, sustentável, orgânico, que a gente descobrir de repente que não é, matou, uma marca, a gente realmente tem esse apoio. Sandra, ainda indo em linha com essa questão que você falou do consumo consciente, da questão da igualar a equidade de gênero, a gente tem até a pesquisa da ONU, que prevê que tem uma meta muito agressiva para a gente igualar 50% de homens e mulheres nos cargos de liderança até 2030. Eu acredito que vai ser muito desafiador chegar lá com os patamares atuais, tem muito a ser feito, como você falou, uma mudança de mentalidade que começa em todas as esferas sociais, a gente carrega uma questão cultural na nossa sociedade e que realmente é um longo trabalho a ser feito, mas trabalhos como o seu, que você desenvolve junto com mulheres no varejo, são super importantes para fomentar essa discussão e colocar na mesa das empresas, principalmente numa indústria do varejo, o quanto é isso importante. E por falar nisso, eu descobri que você está para lançar um livro, deixar um legado de todas essas atividades, inclusive vai ter o prefácio da Luiz Helena Trajano, que é um símbolo do empreendedorismo feminino. Conta para a gente um pouquinho como que vai ser o lançamento desse livro, se já tem data agendada e um pouquinho da história dele, porque com certeza vai ficar um histórico aí para você disseminar ainda muito mais essa mensagem que você quer passar. Um, a questão da ONU é muito interessante, olha só como a gente tem um caminho a percorrer. Eu acho que a gente consegue contar nos dedos e talvez numa mão só, quantos varejistas são signatários do Pacto Global da ONU Mulher. Pouquíssimos. E isso é um dos nossos passos para esse ano e para o ano que vem, que a gente está montando todo um programa de mudanças de mindset para que a gente consiga trazer o varejista e fazer essa mudança mesmo para que ele monte seu comitê de diversidade com a nossa ajuda e que ele assine o Pacto Global da ONU. Porque o Pacto Global da ONU Mulher, ele não tem nenhuma auditoria, é um compromisso. E eu acho que isso ainda é mais forte do que se tivesse uma auditoria, que é um compromisso que você tem de ter. E aí, você tocou num assunto muito legal, que é essa questão do nosso livro. Só para contar um pouco e contextualizar a questão da história mesmo do Mulheres do Varejo. A gente fez muita coisa, nós temos apenas aí, a gente parte para um terceiro ano agora, no fim do ano, mas a gente começou em outubro de 2018 como apenas um grupo no WhatsApp. E esse grupo, ele foi montado, uma das primeiras coisas, foi por causa até das piadinhas machistas, do modo como a gente era tratado, enfim. E a outra foi por causa de uma, de um caso de violência doméstica que tinha acontecido com uma executiva. e eu conto isso que é justamente marca muito e tem muito, tem um print, eu acho, que é um carimbo no Mulheres do Varejo por isso. E eu acho que é por isso que o programa tão forte. Fátima Merlin e Vanessa Sandrini são as fundadoras, idealizadoras do Mulheres do Varejo. Na época, um pouco antes da fundação, um pouco antes da fundação, Vanessa Sandrini era diretora de um, de um varejo, enfim, de um varejo alimentar e ela precisava de uma executiva, Fátima Merlin acabou indicando. só que no primeiro dia de trabalho a pessoa não foi, ela foi contratada e ela não foi. A Vanessa falou, ok, sim, vamos tocar e vamos continuar, algum motivo teve, e ela continuou trabalhando, essa moça foi contratada e continuou trabalhando. passou-se um tempo e ela tinha que fazer uma apresentação para a diretoria e ela não apareceu no dia. A Fátima estava nesse dia também como consultora e ela falou para a Vanessa, Vanessa, manda essa menina embora, porque onde você viu ela faltar nesse dia? A Vanessa falou assim, olha, acho que alguma coisa tem errada. E a Fátima também teve um insight de ir até a casa dela. Quando ela chegou a casa estava aberta e ela falou que foi a cena mais horrível que ela viu, porque quando ela chega lá, essa executiva estava no banheiro com esganadura no pescoço, duas costelas quebradas, ensanguentadas, porque o marido não queria que ela voltasse a estrela, a com estrela, voltasse a trabalhar, que ela estava um tempo fora do mercado de trabalho. e uma baita executiva. E elas se reunirem e falavam que a gente tem de trazer isso à tona e a gente tem de começar a conversar sobre isso. Vamos chamar e vamos chamar as mulheres que a gente conhece para a gente trocar essas ideias e montar esse grupo no WhatsApp para a gente conversar. Só que assim, menos de uma, duas horas, nós éramos 100. E no outro dia já tínhamos 200 mulheres no grupo e que a gente formou um comitê com 10 mulheres e eu estava lá nesse dia e a gente partiu em um mês, mulher adora muito rápida, está acostumada com ritmo de varejo, a gente fez logo, site, enfim, material institucional e fez, a gente começou com o nosso primeiro evento. a gente ganhou muita visibilidade, nós rodamos uma pesquisa, a gente saiu na imprensa, isso é porque a gente tinha, sei lá, dois meses de vida e a gente fez todo um planejamento para isso. E nesse mesmo ano a gente fala, a gente tem de contar as nossas histórias. Todas que estão aqui hoje estão em um cargo muito relevante. se tornaram diretoras, CEOs. Como é que a gente pode, então, fazer essa seleção? O que eu digo é que esse livro está recheado de histórias inspiradoras que contam todos os desafios que essas mulheres do varejo tiveram de ter. Então, a gente tem desde pessoas que já estão aí com 40 anos de trabalho, de 20 até, mas a gente tem muita história inspiradora e aí que passa por esses desafios da gravidez, que passa pelo desafio de estudar e cuidar dos filhos, que passa pelo assédio. muitas histórias também a gente vê que são histórias de assédio e como é que elas chegaram até lá. Então, a gente tem 50 mulheres muito relevantes do varejo e até por isso Luísa Helena Trajano, obrigada Luísa por ter escrito nosso prefácio, Luísa Helena Trajano escreveu esse prefácio porque ela tem essa noção de que são histórias muito inspiradoras e a gente realmente coletou quem realmente vivenciou e quem tinha realmente histórias inspiradoras que poderiam ser de espelho para quem hoje está no varejo, para essa nova geração, para que ela não precise passar por isso, para que ela não precise sofrer tanto e eu não estou falando da questão só da questão de vítima, essa questão da transformação mesmo. A gente passou de uma forma, talvez a gente tenha sido omissa, mas uma omissão que a gente também não sabia lidar com isso, que tem essas histórias todas e que podem inspirar agora uma próxima geração. Então, o livro vai ser lançado no dia 15 de abril. A gente queria muito que todos vocês estivessem lá presencialmente, mas a gente sabe que a gente está num momento de muito cuidado. Então, a gente vai fazer uma transmissão online dia 15 de abril e a gente vai estar mostrando em que canais, enfim, a gente vai estar fazendo esse evento. Então, sigam as nossas redes sociais, Mulheres de Varejo, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente vai estar mostrando isso para vocês. E, enfim, a gente, 15 de abril a gente lança esse livro com várias surpresas aí no meio. Sandra, agora a gente chegou no momento aqui do nosso episódio que a gente quer conhecer um pouco mais da Sandra, de como é conciliar o papel de mãe, de esposa, de empresária, como é equilibrar todos os pratos sem deixar nenhum cair. Conta pra gente. Bárbara, a gente deixa cair os pratinhos. Eu acho que esse é o segredo da coisa, sabe? A gente tem... Outro dia eu ouvi isso numa das palestras que a gente promoveu e eu repito, eu gosto de repetir isso. Você viu uma mulher maravilha fazendo compra em supermercado? Mulher maravilha leva a filha na escola. A gente se inspira numa mulher maravilha que não existe. A gente equilibra os pratinhos e deixa cair. A gente esquece, sim, sabe? Às vezes, o filho na porta da escola porque a gente estava lá trabalhando. A gente esquece, às vezes, de colocar o lanche na ordem. A gente esquece de passar o médico, às vezes. E é por isso que a gente fala dessa mudança de mindset. Então, assim, hoje eu tenho duas filhas. Luísa é de 25 e Júlia é de 16. Luísa é arquiteta e está no mercado de trabalho. Júlia é uma pessoa que eu falo que ela vai entrar no mercado de trabalho. Eu acho que já pensa de uma nova forma, uma outra geração. E a gente passou por... Eu lembro que quando eu deixei a Luísa e eu precisava trabalhar e eu deixava a Luísa na escola, e isso acontece com muitas mães, né? Eu voltava todos os dias chorando, todos os dias chorando. Tanto é que eu acho que esse meu sofrimento também ela sentiu e eu precisei tirar ela da escola porque ela ficou muito doente, né? e ela voltou então pra casa e eu tive de fazer novas adaptações pra ficar em casa. Pra vocês verem como o nosso pessoal hoje não dá pra ficar desvencilhado do profissional. A gente não tem aquela mais aquela caixinha que a gente fala aqui. Não, aqui é o meu lado profissional, aqui existe a profissional. Ah, então eu não posso falar dos filhos aqui. gente, isso tá fora de moda, pra mim isso é demodê, não existe. Existem tantas coisas que a gente tende a fazer no meio do caminho e eu não tô falando só pra nós mulheres, né? Os homens também tendem de mudar. Até recentemente numa das pesquisas que a gente rodou lá no Mulheres do Varejo, lá atrás tinha uma convenção de que, por exemplo, se você, mulher, fosse levar seu filho ao médico e estivesse trabalhando, estivesse na empresa, você era abonada. Você, então, aquele dia você tinha que levar seu filho dentro da escola, mas homem não podia. Homem não era abonado se ele fosse levar o filho ao médico. Olha só, isso mudou não faz pouco tempo. Se eu não me engano, eu acho que dos anos 90 pra cá, acho que até mais, dois mil e pouco, que mudou a lei, puxa, que era muito antiga. Só que, assim, olha só o mindset dos homens até isso. Então, assim, ficou estabelecido que quem leva o filho ao médico são as mulheres, a mulher que cuida. Então, essa carga fica em cima da gente e é por isso que eu falo, assim, a gente quebra os pratinhos e a gente tem que ter consciência disso. E quando eu ouço hoje, ah, eu tô fazendo isso pra ajudar minha esposa. Gente, filho é uma coisa que foi feita conjunta, não é ajudar sua esposa. Você é responsável também. Ah, tô enxugando a louça pra ajudar minha esposa. como assim? Não, a gente tem os indivíduos de tarefas, hoje é assim, sabe, a gente tem de ter essa consciência, porque senão não funciona. Então, assim, eu acho que eu sofri muito essa questão de não ter muito essa consciência, porque sempre pra mim foi passado que eu deveria, eu tenho um grande marido até hoje, nós somos casados há 25 anos, 20, vai fazer 26 anos agora, e me orgulho de estar junto com uma pessoa que também é jornalista, que tem uma outra visão de mundo, e mesmo assim, às vezes, por uma questão até estrutural, se pega em algumas coisas, né? Então, assim, no dia a dia, pra lidar com isso, não é uma tarefa fácil, e não é uma tarefa fácil também a gente, sabe, delegar, fazer com que as meninas também, sabe, tenham um olhar diferenciado, então, no dia a dia, a gente vai aprendendo com a história dos outros, com o que está acontecendo, e eu falo assim, nós somos regras mortais, não somos mulheres maravilhas, a gente sofre, a gente tem de parar de idealizar, outro dia eu vi Gabi Pontinho, Gabriela Pontinho, vice-presidente da IP, acho que Bárbara, você estava nessa live, quando falou que ela comentou, olha, hoje eu vou fazer um jantar lá pro meu marido, né? E aí disseram pra ela, assim, você cozinha? Né? Aí ela falou assim, gente, vocês têm que parar de idealizar que eu tenho um mordomo, cozinheiro, jardineiro, na minha casa porque eu tenho um cargo, não é assim, eu tenho uma vida normal como todo mundo, eu cozinho, lavo a roupa, lavo louça, eu tenho minha vida como todas têm, então assim, isso também é um motivador pra eu falar assim, puxa mesmo, né? Parece que, sabe, você ganha um patamar e um cargo, parece que você tem dinheiro, fama, e que você está isento de tudo isso, mas não, no dia a dia, é igual pra todo mundo, né? Você tem os filhos pra criar, você tem uma casa pra cuidar, talvez o dinheiro te traga algumas facilidades, mas você continua tendo as responsabilidades que todo mundo tem. Então, assim, não foi uma tarefa fácil, talvez, eu tenho pecado muitas vezes, e eu falo assim, sempre que quando nasce uma criança, nasce também uma mãe, a gente não aprendeu a ser mãe nunca, a gente não sabe como é o dia a dia, por mais que nossas mães, assim, comentem, enfim, a gente só sabe quando a gente tem essa vivência, né? Então, isso é, sabe, é o dia a dia, a gente está aprendendo, a gente erra, a gente acerta, né? A gente comete, sabe, às vezes, muitos, erros muito grandes, e é só através deles que a gente passa a crescer, o que a gente tem de fazer é se autoconhecer, sabe? Isso é uma chave muito legal, é se autoconhecer, só que a gente também tem de ter esse espaço e essa escolha no mundo todo para que a gente possa fazer essas escolhas também, né? Isso é importante para a gente, e é por isso que a gente, no dia a dia, a gente, sabe, está lutando por esse espaço, lutando, e não é clama de mimimi, essas coisas, porque para a gente é diferente, a gente fica um pouco mais atrasado se a gente vai fazer, vai estudar, vai tomar faculdade, vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, né? A gente tem de, puxa, equilibrar os pratinhos para não deixar cair num, assim, tardiamente, e a gente deixa cair, a gente vai mais tarde estudar, então, tudo isso tem de estar no bolo, mas eu falo que é uma grande jornada, uma grande caminhada, eu fico orgulhosa pelas filhas que eu tenho hoje, e eu fico orgulhosa pelo posicionamento também muito forte que elas têm hoje em relação ao mundo, e talvez, nessa época, nessa mesma idade, eu acho que eu era mais ingênua, e hoje elas têm um outro, sabe, uma outra pegada, um outro conhecimento que é importante. Então, nesse quesito, eu quero deixar aqui esse recado de que mulheres, assim, quebrem seus pratinhos, a gente aprende, a gente sobrevive, a gente tem, sabe, muitos desafios, só assim que a gente sabe, mas procurem esse autoconhecer, vocês podem fazer as suas escolhas, seja ela qual for, seja a escolha que você quiser, mas o importante é fazer o que realmente você quer. Ô, Sandra, que história de vida, inspirando aqui os insiders, obrigado por compartilhar todos os seus desafios, que realmente, você foi muito sincera em falar do equilibrar pratinhos, não se equilibra pratinhos, e relembrando, fazendo um gancho, até que você falou da Gabriela Pontinho, ela esteve com a gente aqui no Insidercast, e ela contou essa história do jantar, então convido os insiders para escutarem essa história que ela contou no episódio anterior, para vocês insiders recuperarem lá o episódio e escutarem essa história da Gabriela Pontinho, que foi também sensacional. Sandra, infelizmente a gente está chegando ao final aqui do episódio, mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse os seus contatos, para quem os insiders poderem te encontrar nas redes sociais e deixar aí seus contatos para a gente. Perfeito. Bom, assim, é muito, com muito orgulho que eu agradeço esse convite, todo esse projeto que vocês estão fazendo, todas as entrevistas inspiradoras, Fábio, Bárbara, obrigada. para quem quiser me procurar, Sandra Takata, tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, vocês vão encontrar lá. Podem me mandar e-mails também para sandra arroba coregroup ponto com ponto BR que eu respondo todas, todos os e-mails, todas as mensagens que chegam para mim via LinkedIn, via e-mail para quem quiser se inspirar, quem quiser estar com a gente no Mulheres do Varejo, quem quiser parte de todo esse ecossistema do varejo, coordenadoras, gerentes, diretores, CEOs, venham com a gente para que a gente possa aí aumentar cada vez mais as nossas vozes. E que essas vozes ecoem muito longe, né, Sandra? Essa história da Gabi me marcou muito e foi justamente por causa dessa história que nasceu a nossa frase máxima aqui do Insidercast, de ver essa mulher tão líder, né, num cargo tão elevado e com essa fragilidade, entre aspas, fragilidade humana, né, de fazer um jantar, que nasceu a frase que a gente mais fala aqui, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. A Gabi foi a grande inspiração dessa frase, foi uma honra tê-la com a gente, assim como tá sendo uma honra ter você aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por compartilhar a tua experiência, a tua história, os teus insights, e que a gente possa se encontrar ao longo do caminho e somar essas vozes que vão falar aí pelos quatro cantos do mundo. Eu queria muito agradecer também ao Fá pela presença, agradecer ao Clayton que hoje não tá aqui com a gente, e agradecer a todos os insiders que tão ouvindo, não só esse, como todos os episódios aqui do Insidercast. Se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, enfim, algum pedido pra nos fazer, é só nos mandar um e-mail no contato arrobainsidercom.com e seguir a gente nas redes sociais no arrobainsidercast. A gente se encontra no próximo episódio e até lá!